Oi gente, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais um passo a passo. Gravei aqui esse square super lindo e fácil de fazer, diferente. Dá pra aproveitar aí as sobrinhas de barbante e esse square ele vai, ele vai, vou usá-lo pra fazer um tapete. Esse tapete que eu vou fazer vai ser retangular e eu tenho aqui outro, fiz outro aqui nessas cores e vai ficar aqui, vou fazer outros pra fazer um tapete oval também. No mesmo modelo que eu fizer o tapete retangular eu quero fazer o tapete oval só que eu tô meio na dúvida dessas cores. Me digam aí se vocês gostam dessas cores, se vocês querem o tapete oval com esse square e logo em seguida eu vou enviar aí a videoaula do tapete feito com esse aqui. Pra esse aqui eu usei três squares, né? Já fiz a emenda, mostrei aqui como que faz a emenda. Então, em breve vai sair a videoaula do tapete. Já deixo a dica aí pra você que quer fazer maior, vai ser um tapete super simples, retangular super simples. Então, pra quem já quiser fazer maior, é só aumentar aqui o número de square, né? Quem quiser fazer a passadeira. Então, é isso. Bora pro passo a passo. Não esqueça aí de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre que eu enviar um vídeo, vocês serem avisados e compartilhe esse vídeo, gente, com mais pessoas. Com as amigas nos grupos de WhatsApp, Facebook e vai ajudar muito aqui o canal. Então, bora para o passo a passo. Vou dar início aqui a mais um passo a passo. Vou usar aqui essas cores que estão aqui bagunçadas. Essas quatro cores, mais a cor cru que não está aqui. É, vou fazer um square aqui. Esse square eu vou enviar videoaula separada. Gente balançando aqui. Enviar videoaula separada e depois com ele eu vou fazer um tapete. Dá pra fazer aí bem colorido pra aproveitar as sobras. O square é esse aqui, ó. Eu peguei inspiração lá no Instagram de, já de algumas cores que eu vi e achei lindo e vou reproduzir ele aqui. As cores que eu vou usar é a cocaque, o caramelo, azul bebê e azul petróleo. Aqui é um quadrado, gente, só que fazendo com pontos altos, pontos altos alongados aqui da seguinte forma. Vou começar com a cocaque. Deixa eu tirar os outros fios. Aqui todos são fios seis e agulha três e meio. Baixar um pouquinho aqui. E vou começar fazendo o anel mágico. Vou fazer uma corrente, volto aqui e faço um ponto baixo. subo mais duas correntes aqui no espaço. Eu vou fazer mais dois pontos altos. Esse início aqui eu só faço um quadradinho. Duas correntes no mesmo espaço, no... Dentro do anel mágico, mais três pontos altos. duas correntes de separação. Dentro do anel mágico, faço três pontos altos. Duas correntes. E dentro do anel mágico, mais três pontos altos. Aqui eu fico com um grupinho de quatro, quatro, quatro grupinhos com três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Separando com duas correntes. Fecho aqui meu anel mágico, vou fazer duas correntes para finalizar. Faço aqui um ponto baixíssimo na corrente, na terceira corrente. corto meu fio e agora eu pego a cor caramelo. Aqui eu não fecho muito o anel mágico não, que eu vou trabalhar dentro dele ainda. Da seguinte forma. Pego aqui o caramelo, tá? Um bagunço de fio aqui. Fazer aqui duas laçadas na agulha, no espaço aqui de duas correntes, eu faço um ponto alto falso. O segundo ponto alto eu vou fazer pegando aqui, ó. Dentro aqui do espacinho do anel mágico. E vou lá atrás e puxo. Não precisa... Aqui a corrente vai baixar um pouquinho as duas correntes. Eu pego de volta aqui e faço um ponto alto. Então, é um ponto alto, mais um ponto alto alongado, pegando aqui dentro do anel mágico, mais um ponto alto normal. Duas correntes, aqui eu faço um ponto alto. O segundo ponto alto eu vou fazer ele alongado. Passo a agulha aqui, vai lá pra trás, puxo o fio aqui pra frente e dou uma alongada nele. Aqui o segundo ponto alto e aqui atrás, no espaço de duas correntes, mais um ponto alto. Aí, vai ficar dessa forma. Uma corrente, vou pro próximo espaço de duas correntes. Primeiro eu faço um ponto alto, o segundo ponto alto eu vou fazer alongado pegando aqui dentro do anel mágico. Levo minha agulha lá pra trás, puxo a laçada, alongo ela e faço um ponto alto alongado. E agora eu faço um ponto alto normal. Vou fazer duas correntes. No mesmo espaço, primeiro eu faço um ponto alto, o segundo é alongado, pegando de novo dentro do anel mágico. Levo a agulha lá pra trás, trago aqui a laçada pra frente, alongando ela e faço o segundo ponto alto. E agora, aqui ó, vai ficar escondidinho o espaço de duas correntes, aqui eu vou fazer mais um ponto alto pra ficar o bloquinho. Vou fazer uma corrente de separação. Aqui no próximo espaço de duas correntes, eu vou fazer um ponto alto. O segundo ponto alto eu faço ele alongado, pegando aqui no espacinho do anel mágico. Venho aqui atrás, pego minha laçada, alongo ela e faço um ponto alto alongado. No espaço aqui de duas correntes, faço mais um ponto alto. Duas correntes, no mesmo espaço, faço um ponto alto. O segundo ponto alto eu faço ele alongado, pegando lá no anel mágico, lá embaixo, e o terceiro ponto aqui no mesmo espaço de duas correntes. Vai ficando assim. Uma corrente e vamos fazer o último aqui. Um ponto alto. Segundo ponto alto alongado, pegando no espaço aqui do anel mágico, lá atrás eu puxo o meu fio, alongo ele, tiro duas, tiro duas. Aqui no espaço de duas correntes que fica escondidinho, faço mais um ponto alto pra completar o bloquinho. Duas correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. O segundo ponto, ponto alto alongado. E o terceiro ponto, ponto alto normal, pegando aqui no espaço de duas correntes. Faço uma corrente, onde eu iniciei com ponto alto falso, eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, corto o meu fio. E aqui ficou dessa forma, segunda carreira. E agora, eu vou fazer no azul bebê. Uma carreirinha dessa mesma forma. Só que agora vai ter os bloquinhos aqui no espaço de uma corrente. Vou fazer, vou começar pelo leque. Duas laçadas na agulha, vou fazer o meu ponto alto falso aqui. Faço um ponto alto. O segundo ponto alto é alongado. Agora, eu vou pegar aqui, ó, nesse espaço do leque. Da carreira anterior. Então, faço um ponto alto, alongando ele. Aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Duas correntes. Ponto alto, um ponto alto. O segundo ponto alto é no espaço aqui do leque. Aqui é o da cocaque, né? O leque. Faço um ponto alto, alongando ele. E o terceiro ponto alto, tá aqui escondido as duas correntes. Terceiro ponto alto no espaço e duas correntes. Fica dessa forma. Uma corrente. Agora, o bloquinho, eu faço um ponto alto. Vou fazer um ponto alto alongado, pegando aqui no terceiro, no segundo ponto do bloquinho. Vou prender aqui as duas correntes juntas. Faço ele alongado. No mesmo espaço, pego aqui de uma corrente agora e faço um ponto alto. Uma corrente. Voltando aqui, gente. Uma corrente de separação, venho aqui no leque de novo. Faço um ponto alto. O segundo ponto alto eu faço pegando na carreira anterior, que é aqui o do caque, no espaço. Pego o meu fio lá atrás, faço aqui alongando e ponto alto. Mais um ponto alto normal. Duas correntes. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. O segundo ponto alto, fazendo ele alongando aqui. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma corrente. No espaço de uma corrente, eu faço um bloquinho com um ponto alto normal. O segundo ponto alto, eu faço aqui pegando no segundo ponto alto do bloquinho na cor caque. E faço aqui, ó, alongando também. Ponto alto alongado. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente. De novo aqui no espaço do leque, um ponto alto. O segundo ponto alto é pegando na carreira de baixo. No espaço aqui, eu faço um ponto alto alongado. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço, um ponto alto. O segundo ponto alto é pegando no espaço aqui do caque. Vou aqui atrás, puxo o fio aqui pra frente, alongo a laçada. E faço um ponto alto. No mesmo espaço aqui de duas correntes. Tá escondido aqui atrás. Eu faço mais um ponto alto. Uma corrente. Aqui no espaço de uma corrente, eu faço um bloquinho com um ponto alto. O segundo ponto alto é pegando aqui no segundo ponto. Faço ele alongado. E no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente. Aí, vai ficando dessa forma. Aqui, os pontos alongados vão ficando em destaque. Vou pro próximo espaço. Aqui é o leque, eu faço o leque. Um ponto alto. Segundo ponto alto, pegando aqui onde eu fiz o leque, no caramelo. Nesse espaço, eu faço ponto alto alongado. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntes, mesmo espaço, faço um ponto alto. O segundo ponto alto, pegando aqui no espaço da carreira de baixo. Faço ponto alto alongado. E aqui no mesmo espaço. De duas correntes, eu faço mais um ponto alto. De duas correntes, eu faço mais um ponto alto. No espaço aqui, no ponto alto na coareira. No segundo ponto, eu faço um ponto alto alongado. Mais um ponto alto. Faço uma corrente. Onde eu iniciei com ponto alto falso, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E corto o meu fio. Agora, eu vou fazer uma carreira na cor azul petróleo. Aqui no azul petróleo, começo pelo leque, com um ponto alto falso. Faço um ponto alto falso. O segundo ponto alto alongado, agora pegando aqui, ó. Onde eu fiz o leque, aqui no caramelo. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto alongado. Faço um ponto alto alongado. No espaço de duas correntes, eu faço mais um ponto alto. Faço duas correntes. No mesmo espaço aqui de duas correntes, eu vou fazer um ponto alto. O segundo ponto alto, pegando aqui no espaço do caramelo. Lá atrás, eu puxo o fio, faço um ponto alto alongado. E aqui, baixar as duas correntes pra fazer mais um ponto alto aqui no espaço. Fica assim. Uma corrente. Agora, pra essa carreira aqui, eu vou ter dois espaços. Trabalho dois bloquinhos. Faço um ponto alto, o segundo ponto alto. Pego aqui no segundo ponto alto do caramelo e faço um ponto alto alongado. Aqui no espaço de uma corrente, mais um ponto alto normal. Uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. O segundo ponto alto, pegando aqui, ó. É bem no ponto que tá alongado. Pego e faço um ponto alto alongado. Opa! Falta um ponto alto aqui no espaço de uma corrente. Faço uma corrente. E aqui ficou assim. Vou fazer aqui o último leque, o restante eu vou adiantar. Um ponto alto. Segundo ponto alto, pegando no espaço do caramelo. Lá atrás eu venho com a minha laçada pra frente, alongo com ela e faço um ponto alto alongado. No mesmo espaço, um ponto alto. Segundo ponto alto, pegando aqui no espaço do caramelo, puxo aqui a laçada pra frente, alongo ela e faço um ponto alto. No mesmo espaço de duas correntes, que ficou aqui pra trás, faço um ponto alto. Uma corrente e aqui o bloquinho é um ponto alto, normal. No segundo ponto do caramelo eu faço um ponto alto alongando ele. Aqui vai ficando presa as duas correntes e um ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto. No segundo ponto do caramelo, ponto alto alongado. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma corrente. E agora eu vou seguir adiantando. Aqui eu vou fazer... Leque, né? Dois bloquinhos. Leque. Um, dois. Chegando ao final aqui eu volto. Fica dessa forma aqui, ó. E aqui eu já tenho, gente, dois squares prontos. Aqui o terceiro eu já fiz três carreiras. E eu vou fazer essa última carreira aqui, que é no azul petróleo. Já vou fazendo, fazendo e emendando aqui, ó. Desse lado e desse aqui. Então, eu vou começar a fazer um lado primeiro, normal. Começo aqui. Vou começar fazendo só o bloquinho. Ponto alto falso. Venho aqui no espaço do caramelo e faço uma laçada alongada. Pra ficar o ponto alto alongado. Aqui atrás, no espaço de uma corrente. Fico escondido. Eu faço mais um ponto alto. Uma corrente no espaço. Deixa eu ajeitar esse celular aqui. No espaço de uma corrente, um ponto alto. O segundo ponto alto é fazendo ele alongado. Pegando aqui no segundo ponto do caramelo. Um ponto alto, uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Segundo ponto no caramelo da carreira anterior. Ponto alto alongado. No espaço de uma corrente. Mais um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. De volta aqui, gente. Fiz o segundo bloquinho. Ponto alto normal. Ponto alto alongado. No segundo ponto do caramelo. Ponto alto normal. Faço uma corrente. E agora, eu vou começar a fazer a emenda. Vou pegar aqui. Começar fazendo o bloquinho. Um ponto alto. No espaço aqui do caramelo. Faço um ponto alto alongado. Mais um ponto alto aqui. Opa. Aqui no espaço de uma corrente. Vou fazer uma corrente. Vou pegar aqui. Qualquer lado aqui desse quadrado. Vou colocar avesso com avesso. E aqui no espaço do leque, eu faço um ponto baixo. Eu venho aqui pra frente. No que eu estava trabalhando. Faço agora um ponto alto. No mesmo espaço aqui da carreira anterior. Um ponto alto alongado. E aqui no espaço de duas correntes aqui atrás. Eu faço um ponto alto. Aqui eu fiz a primeira emenda. Leque com leque. Vou no primeiro espaço aqui. De uma corrente. E faço um ponto baixo. Venho aqui pra frente. Faço o bloquinho. Um ponto alto. No segundo ponto aqui do caramelo. Eu faço ponto alto. Alongado. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. E aqui. Segundo espaço do azul petróleo. Passo a agulha por baixo. Faço um ponto baixo. Pra fazer a união. Na frente eu faço o bloquinho de novo. Um ponto alto. Normal. O segundo ponto do caramelo. Eu faço um ponto alto. Alongando ele. Aqui. Quando eu faço o ponto alto aqui no caramelo. Essas correntes ficam presas aqui. Junto com o ponto alto. E no mesmo espaço. Um ponto alto. Agora eu vou fazer a emenda de novo. Fiz o bloquinho aqui na frente. Venho pra trás. É no terceiro espaço aqui. Eu passo a agulha por baixo. E faço um ponto baixo. Aqui na frente. Agora eu faço o leque. Um ponto alto. O segundo ponto alto é o ponto alto alongado. Pegando na carreira de baixo. O terceiro ponto alto. O terceiro ponto alto aqui. Normal. E aqui eu faço a última união que é aqui no leque. Ponto baixo. Passo a agulha por baixo. Faço ponto baixo. Uma corrente. Viro aqui no mesmo espaço. Faço um ponto alto normal. O segundo ponto alto é o ponto alto alongado. E o terceiro ponto alto no mesmo espaço aqui de duas correntes. Aqui tá feito a primeira união. Tentando achar uma posição melhor aqui pra essa câmera. Mas tá difícil. É porque a cor é escura também. É mais difícil pra ver. Vou fazer uma corrente. E vou trabalhar esse lado aqui. Igual fiz nesse. No próximo que a gente faz a união. Ponto alto. Segundo ponto alto alongado. No mesmo espaço. Um ponto alto. Uma corrente. Vou adiantar aqui esse lado. Aqui eu cheguei. Aqui eu já fiz a metade do meu bloquinho. Vou fazer uma corrente. E vou pegar o outro square. E vou fazer a união também. Avesso com avesso. Aqui atrás no espaço do leque. Eu faço um ponto baixo. Venho na frente. E completo o leque. Faço um ponto alto. Normal. Segundo ponto alto alongado. Pegando aqui na carreira anterior. E o terceiro ponto alto. Achar aqui as duas correntes. Aqui. No mesmo espaço. Terceiro ponto alto. Fiz aqui. Minha primeira união. Leque com leque. Vou virar aqui na posição. Aqui está o segundo espaço. De uma corrente. Eu vou passar a agulha por baixo. E fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro espaço. Aqui na frente. Vou fazer um bloquinho. Um. Ponto alto. Segundo ponto alto alongado. E no mesmo espaço. Mais um ponto alto. Fiz o bloquinho. Vou pro próximo espaço lá atrás. Aqui é o segundo espaço de uma corrente. Passa a agulha por baixo. Passa um ponto baixo. Sempre eu faço ele mais frouxo. Mais alongado. Também o ponto baixo. Pra essa parte não ficar tão juntinho. Ponto baixo. Aqui na frente. Um ponto alto. Segundo ponto. Caramelo. Um ponto alto alongado. E o terceiro ponto alto. No mesmo espaço aqui de uma corrente. Fiz o bloquinho aqui na frente. Vou pra trás. Isso aqui é o terceiro espaço de uma corrente. Então, aqui foi leque. Um, dois, três. Começando pelo leque, né? Aí eu conto um, dois, três. Que é os espaços de uma corrente. Aqui, ó. Fiz o ponto baixo lá atrás. Venho aqui agora pro espaço do leque. Faço um ponto alto normal. Agora, no espaço aqui do caramelo. Um ponto alto alongado. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. E agora, aqui atrás. No espaço do leque. Ponto baixo. Passo a agulha por baixo. Passo ponto baixo. Faço uma corrente. E aqui, agora, eu finalizo. Onde eu iniciei com ponto alto falso. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar essa laçadinha lá pra trás. Um desfio. Ai, gente. Tem hora que esses fios faz raiva. Esses fios. Deixa eu alongar aqui de novo. Vou pegar. É difícil. Ai, meu Deus. Paciência, né? Quem faz crochê tem que ter paciência. Ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou cortar o meu fio. E aqui está concluído. O meu square. Fica dessa forma aqui. E aí, agora, trabalhar em volta pra fazer o tapete. Dá pra fazer em várias cores. Aproveitando aqui as sobrinhas. E aí, não tem. E aí, agora, eu vi. E aí, eu vou ficar... E aí, eu vou fazer o meu fio. Obrigado.